O que você está com o neto dos criadinhas? Estou filmando. Está filmando? Estou. Vai para ali. Está no bairro, está com o neto dos criadinhas, amor. Vai para ali. Está lá no bairro, está com o neto dos criadinhas. Está com o neto dos criadinhas. Está com o neto dos criadinhas. Está com o neto dos criadinhas.